Então galera, nesse vídeo vamos ter três assuntos, falar aí sobre, e aí, o Albafka, ele tem chance de vir no servidor chinês junto com o servidor global, lançamento simultâneo, isso aí, será bom, será ruim, se acontecer, como planejar, também vou falar sobre como ganhar pontos extras que tá rolando lá no emulador, emulador não, no aplicativo da GT, se você ainda não tá sabendo, cara, aplicativo da GT, ó, eu tô, dá pra, tem semana que eu consigo 11 fragmentos gratuitos lá no aplicativo da GT, e também mostrar a animação da nossa deusa Artemis, a deusa Artemis, que tá com a sua skin já, com gameplay já saiu vazada aí na internet, e vou compartilhar com vocês, então, vamos falar desse primeiro assunto, bem-vindo, cabelos do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nem, e bora conferir a deusa Artemis, estamos aqui no meu face, se você quiser curtir lá, eu sempre posto meus vídeos, fica ligado, tem o Instagram também, canal Nemplay, o Instagram do canal, beleza? Se é o canal Nemplay, então fique à vontade, ó, bora lá, aqui a skin da nossa deusa Artemis, então, hum, tá diferente, né, tá com a vibe aí de Natal, achei que a parte da lua ficou muito valorizada aqui, né, mas, enfim, pro... Pros pivertidinhos aí, de plantão também, já que você já tem aqui, isso aqui é a apresentação dela, né, na hora que você clica na personagem, vai ter essa animação, beleza? E aí chegou o seto dela, ela chegou quase o Harry Potter, né? Aí, ó, o segredo de dobro-dó, e aqui é uma das skills dela, ela ativando aí a skill dela, já na sua gameplay também, então, super de boa, isso aí é a gameplay da nossa deusa Artemis, tá, com a sua skin, que provavelmente deve chegar, talvez, possa ser anunciada amanhã, ou na outra semana, beleza? Não, mentira, é que isso aqui vai chegar no servidor chinês, talvez não, né? Mas, enfim, deve chegar aí no global a qualquer momento, beleza? Agora, vamos falar do... Cadê? Cadê? Do aplicativo da GT, tá? Disponível aí pra todo mundo que tem Android, sei lá, é só baixar o aplicativo que é super de boa. O que que tá acontecendo aqui? Eu já avisei, né, pra vocês em vídeos anteriores, duas vezes, que eles estão colocando uma enquete aqui no login diário, você clica aqui e tá tendo uma forma de receber pontos de GT a mais. Pra quem não sabe, quando você enterar mil pontos de GT, você consegue trocar em 11 fragmentos de livros azuis ou outras recompensas, tá? Então, aqui, eles colocaram uma missão extra, pra quem não prestou atenção, eles estão dando 150 pontos por enviar uma mensagem, eu coloquei uma mensagem toda aleatória aqui, ó, coloquei ok, né, e ganhei 150 pontos. Estou resgatando aqui 300 pontos a mais, então, seria um terço, seria uns 3, 4 fragmentos de livro azul, só por fazer isso, velho, muito fácil. E, tá aqui, tá, o outro evento, né, que a cada 3 dias ele libera novas enquetes, eu vou abrir aqui pra vocês verem qual que tá ganhando também, então, vai ser melhor pra vocês, porque se você ganhar, você ganha pontos extras, tá? Mas se você ganha pontos extras por ganhar e por participar também. Aqui, ó, eu acho que eles não estão dando pontos extras por comentário, então, você tem que ficar ligado quando tá dando aí, informar, é, bônus por comentário, mas eu vou, vou traduzir aqui, vamos ver o que que vai ter. Seja falando sobre jogos, recomendando jogos, ou jogando com outras pessoas, o principal objetivo dos jogos é ter interações sociais e fazer amigos. Algum jogos muito interativos tem até o objetivo principal de criar amizade. Como tem sido sua experiência? Poderia ser boa ou ruim, né, mas tá sim ou não? Vou colocar sim aqui. Tá, beleza, sim. Então, o sim tá ganhando e tá aqui, ó, escreva uma nova mensagem que aí você, eu vou ganhar quando eu encerrar o evento, novas mensagens, deixa eu, bugou aqui, enfim, ah, inferno de, que negócio. Bugou, né, não vou editar, então, fica ligado nisso daí, só escreveu uma mensagem pra você ganhar 150 pontos, é, travou? Não travou não. E tem a data aqui de encerramento também, lá, 79 horas, beleza? Se não me engano, a cada três dias. Eu não tô conseguindo colocar comentário aqui não, enfim, tá bugando aqui, mas só pra vocês ficarem atentos que nas próximas enquestes vocês ficarem ligados em comentar também. Dá pra pegar aí 300 a 450 pontos GT, é quase meio livro, 450 pontos GT, quase meio livro não, 11 fragmentos, sendo uns 5 fragmentos só por comentar, beleza? E pra fechar, o Galvatron, ele postou um vídeo falando aqui que o Albafco poderia ter lançamento simultâneo, mas ele só tá especulando pelo que tem dia, já que ele fala em espanhol, não entendo muito bem. E alguns jogadores também comentaram nos meus vídeos que, nossa, será que corre o risco do Albafco ser lançado simultaneamente com o servidor chinês? E eu falo pra vocês que não iria me surpreender, porque o Albafco ele deve ser lançado, eu acredito que quarta-feira, vou trazer vídeo se for lançado quarta-feira à noite pra vocês, beleza? Ou ele vai ser lançado amanhã? Ou ele vai ser lançado quinta? Não sei. enfim, no dia que ele for lançado eu vou postar o vídeo pra vocês, tá certo? E o que que vai acontecer aí com o nosso amigo Albafco? Se ele for lançado essa semana, vamos lá, no dia 22, por exemplo, ele vai ser lançado nos duelos sagrados e vai ser lançado no banner semana que vem. Seria aí dia 30, né? É quinta-feira que entra o banner lá. Quinta não, na verdade é 10 da noite de quarta-feira, por isso que eu não gravo vídeo de vocações na quarta-feira no dia que sair o banner porque o horário não é bacana pra gravar um vídeo e postar o vídeo na própria quarta-feira, beleza? Então o banner provavelmente sairia na quinta-feira. Isso no dia 30. Isso seria na virada do ano. E o que que acontece? Hoje nós vamos ter aí o Albafca, não, deixa eu ver aqui, o problema é que ficaria um tempo muito curto do Gestalt pro Albafca talvez, eu não acho que vai ter simultâneo porque se for simultâneo vai ter dois banners inéditos e dois banners inéditos fazem com que a GT ela perca dinheiro tipo, eu acho que ela poderá perder dinheiro se ela fazer, a galera vai estar com menos livro, menos gemas, talvez ela poderia faturar mais se ela lançasse dois banners e a galera P2Win vai ter que gastar mais porque gastou no Gestalt então, não sei, ou se o Gestalt flopar demais eles poderiam lançar o Albafca inclusive amanhã eu vou mostrar pra vocês como que tá o hype aí da galera referente ao Gestalt até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tá legal mas eu acho que vai ficar muito curto eu acho que não deva ser junto mas como eu já disse pra vocês pode, não vai ser surpresa eles lançarem o Albafca aí com simultaneamente com o servidor chinês mas eu acho que financeiramente a gente sempre tem que avaliar financeiramente porque eles não vai ter vai ficar um tempo muito longo pra eles desenvolverem um novo personagem pra já lançarem ainda em janeiro né embora o Albafca ele ficaria aí como na primeira semana de janeiro né ele pegaria o dia 30 ao dia 6 ou ele poderia ser um bando de duas semanas que eu acho muito difícil disso acontecer mas seria uma maravilha né bando de duas semanas é outro nível mas se você tá hypado aí com o Albafca cara guardar recursos aí com o Albafca aparentemente vai ser muito caro mesmo tá então fica ligado porque se eles não fizerem nenhum balanceamento neles que inclusive ele teve um nerf né na skill 3 dele amanhã vou falar um pouquinho mais sobre isso mas ele tá acho que impurificável infelizmente isso aí amanhã eu falo um pouquinho mais que isso pode flopar ou não o Albafca beleza mas isso aí foram as notícias de hoje apresentar aí os pontos GT pra vocês que não estão pegando aí os pontos GT beleza o Albafca eu acho que ele não tem chance mas não me surpreenderia ele aparecer eu acho que o Albafca ainda vai continuar daqui talvez 3 semanas 4 semanas depois do nosso amigão gestalt tá certo só que agora eu gostaria de saber de vocês quais seriam seus apostas vocês acham que o Albafca vem aí simultaneamente com o servidor chinês ou não eu acredito que não embora como já disse não vai me surpreender se lançar beleza agora eu quero saber de vocês e para mais vídeos vai ter alguns indicados nos cards vai ter esses aí na tela valeu e fui Música